Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, mano, voltando aqui com o Deadside E a gente acabou de construir a casa, mano, na moral, vamos entrar aqui pra ver como é que é a minha casa Não acabou não, não acabou não E é o seguinte, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí E vambora, mano, os caras entraram em contato comigo e falaram que eles construíram a casa em outro lugar Por quê? Porque quando eu saí eu esqueci de dar permissão dos caras de construir nessa área Ou seja, essa área aqui agora é só minha Aí os caras criaram a casa em outro lugar, mano, eu sou muito burro, esqueci de fazer isso Eu vou encontrar com eles ali na Safe Zone pra gente dar uma olhada na casa que eles construíram, tá ligado? Se a gente for feia, eu vou meter o pau, tá ligado? Falar que é feio, não sabe construir, essas coisas, mano Porque eu vou falar a verdade na cara deles Então já entra no Discord aí também, se você tiver jogo também, entra aí, mano A gente tá jogando o servidor 801, se eu não me engano, brasileiro aí Vambora, vambora, ixi, tem uma base ali, mano? Caralho, tem uma base ali, velho O que é aquilo ali? Mano, eu não vou dar pilote pra esses lados aí não, tio Porque se eu morrer com esse monte de coisa... Ai, caralho, que susto! Rádio do caralho Se eu morrer com esse monte de troço aqui, mano, vai ficar doido do lado deles Eu volto aqui e ninguém fica vivo Minha fome e sede É, tem que beber uma água, comer alguma coisinha Vamos lá ver, provavelmente esses caras eu conheço aí, são viciados Tá com arma pra caramba, já tá com um monte de coisa, mano Olha só o que eu vou falar pra vocês, velho E eu vou dar um tiro na cabeça de um que tentar me dar alguma coisa Eu não sou assim não, tá ligado? Eu gosto de maratonar e jogar e começar a fazer fabricação de arma, tá ligado? Brincadeira, mas a parada é... é paradigma Como é que eu vou passar aqui? Pô, eu vou ter que nadar, mano Tá gelado, velho, olha só, velho Tá ficando no dia ainda, velho Que desgrama, nadar é fácil, é tenso, hein, velho Tem que me molhar todo, que desgrama Vambora, vai, vai Meu Deus do céu, o que aconteceu? Nossa, o bicicleta ia morrer afogado Vai, vai, calma Vambora, tá quase chegando, quase chegando Quatrocentos metros pra chegar Então, como eu falei pra vocês, eu vou ficar alternando, tá ligado? Eu alterno assim, de primeira pessoa pra dar tiro De primeira pessoa, tá ligado, mano? Vambora, eu vou dar uma corridinha por aí Esse jogo é bonito, hein? E eu sou fodão, né, mano? Aí, ó, uma sinistra, ó Esse cara olha pra mim e fica com medo já Tem um trouxa aqui Nossa, que susto, velho Eu pensei que eu ia matar ele e tá na safe zone, esse trouxa aqui Quem é esse cara aqui? Hello, my brother Hello, trouxa Hello, trouxa Hello, trouxa Trouxa Hello, trouxa Fala alguma coisa, trouxa Caralho, não vai falar nada, não, velho Fala alguma coisa, caralho Fala alguma coisa, seu trouxa Cala pra cá do caralho Fala, caralho Fala, moleque É o quê? Fala, mano Eu tô perguntando se você não falou nada Aleluia, velho Caralho Pensei que você era surdo Aí, aí, vem, vem Vambora, vambora Ó, mete o pé aí, Fih Mete o pé Quem é esse trouxa que tá aí falando aí? Vem, vem cá, vem cá Aí, calma aí, guys Agora a gente vai lá na base dos caras que fizeram Vambora, vambora E onde que é essa base? É aqui perto? É É uma base perto da minha que eu comecei? Não Ah, é pra cá Achei que é aquela base que eu tinha visto Vambora, vambora Se a base estiver pequena Ou se for muito feia, mano Eu vou começar a zoar esses caras, velho Na moral, eu tava fazendo uma base sinistra, tá ligado? De outros níveis E aí, mandaram eu vir pra cá Vamos ver como é que é essa base Fala Entra pra minha equipe É o quê? Entra pra equipe Essa base aqui? Sim Cara, aí sim Cadê o pessoal? Chegamos 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 Chegamos, hein Sem fogo, amigo Chegamos Alô 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 Eita, porra Ficou um código aqui na minha cara, velho Caralho Olha esse balde aqui, ó Que eu tô em cima Olha a base, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Olha esse balde que eu tô em cima Que isso, mano Olha esses caras, velho Caralho, AK, velho Tudo AK, mano Olha isso Caralho, mano Vocês compraram isso aqui? Ah, eu consegui tudo Caralho Você é trouxa, hein, mano Caralho Coletão Que isso, velho Comida Caralho, velho Seria tão pena, né De pegar comida desses caras Sem pedir, né Vai, tiozão Me dá parada, irmão Quero só comer uma paradinha aqui Rapidinho, velho Só um pouquinho Só Não, não Vou pegar cinco, não Que já é abuso, tá ligado? Vou pegar pelo menos Eu tô pegando aí Caralho, mano Vocês fizeram quanto loot aqui, velho Uma semaninha, né Jogando Boa, cara É boa Deixei no local Pra você fazer Porque vocês não fizeram lá Porque quando você sai do grupo Não dá mais pra ninguém Construir lá Ah, então eu burro pra vocês Não Foi você que saiu Antes de avisar a gente Caralho Os caras tão bem, mano Luneta, tá ligado? E cadê o pessoal, mano? Sei lá Que isso, velho Deixa eu ver aqui em cima Caralho Olha aquele que massa, mano Os caras fizeram a basezinha Massa aqui, ó Ué E aqui dá pra onde? Aqui, ó Ô, louco, velho A gente vai aumentar mais ainda Aí sim Olha só a base dos caras, velho Eu tenho que marcar aqui Como base agora, calma aí Vocês tão vendo no vídeo Onde que é a base, né, mano? Pega uma cala e bora pro PVP Calma aí PVP, e você? É, pô Bora aí, pô Você não sabe jogar, não Fica chio, hein Não sei Vou pegar uma K Lógico que vou pegar uma K Vou andar de 12, mano A munição dessa daí Que tu pegou Essa daí, ó Pega 200 munições Pode mexer, porra Vai ficar mexendo como é que eu pegar Não tem nenhuma mira, não? Não Que isso De acasona ninguém troca, não, velho Vambora Vambora? Nossa, aqui é só Vambora, vambora Vambora, vambora É, colete, calma aí Esse colete meu é bom? Esse coletinho aqui, né? O melhor colete é esse daqui, ó Que tá nesse baú aqui, ó Eu tô pulando em cima Não, não, pode ficar de boa Não precisa de colete, não Eu tenho sabedoria de tiro Pega os capacetes Deixa eu ver Pelo menos o capacete tu p... Pronto Calma aí, só o segundo Cara, é o seguinte A gente tá saindo aqui da base agora, hein, mano Olha a basezinha dos caras, tio Cê é doido, mano Depois eu volto aqui pra roubar alguma coisa E botar na minha, tá ligado? Porque esse cara aqui é um trouxa, mano Vai dar um tiro na cara dele, mano Se liga Só der um tiro na cara dele Eu pego um colete top, mano Mas é foda, né, velho? Não doido, mano Ele é muito cabaço Ele não sabe onde é a bala Ah, vambora, vambora, mano Ele vem aqui o dia todo Calma aí, calma aí Deixa eu ver Nossa, ruim que não, hein Vou ficar indo pra lá e pra cá Como um trouxa, mano Não é que eu tive que tirar a máscara Pra botar esse capacete lixo Eu vou botar a máscara de caveira de novo, mano Vou aí A gente vai sair aqui pra meter bala, guys Calma Quero só Achar os idiotas ali E já vamos um pra um lado E o outro pro outro, mano Vai ficar todo mundo junto também, não Vambora Por que esse trouxa aí não fala nada? Normal Fala alguma coisa Caralho Ok, esse É um microfone que parece que tá comendo E o outro que não fala, mano Caralho Parece dois idiotas, velho Fala, idiota Deixa esse idiota aí Vambora Ah, agora dá pra ouvir até a tia, mano Vambora Porra, três horas o idiota chegar e não falar nada, mano Calma aí, calma aí que ele tá vindo Eita, cara Essa área aqui Eu não tinha visto ainda não, mano O mal, ele saiu do servidor pra consertar o microfone E agora o servidor tá full Burro Mano, tem uma base lá em cima Calma aí, bicho burro Tem uma base lá em cima, tá vendo? Tá fraquinha, eu tô raindo a luz É o quê? É fraquinha, é fraquinha É pra cá, é pra cá Eu sei, mano Mano, eu tô vendo que eu não vou dar nem uma bala Olha só a cog que eu botei na arma Tá ligado? O idiota me deu Gastou 15 mil pra eu poder perder Caralho, mas é engraçado Eu só não dei um tiro com essa arma, velho Tá, e isso aqui é uma base do nosso lado? Cara, a base do cara tá melhor que a sua, hein, mano Ah, tá ligado, tá ligado Cuidado que pode ficar a gente no trem aí, mano Pegando a ponguinha, cuidado Esses caras agora de ficar aqui Mas se eu der um tiro nisso aqui, explode? Vamos fazer um teste? Mas aí vai chamar a atenção, né, velho Deixa eu ver Explode não Tem boss aqui, tem boss, tem boss, cuidado Tem boss, tem boss Ai, 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 corre, corre, corre Corre, corre, corre Te acertou, te acertou? Tá rushando Vou matar Calma, 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 calma Abre massa, abre massa Cuidado com o PK Meu Deus do céu, quase que eu morri, velho Dá aí, dá o cover aí, mano Agora é seu Nossa, quase que eu fui de bola, velho Que isso, velho A AK, mano, nunca me dou bem com a AK, velho Mano, eu não me dou bem com a AK em lugar nenhum, velho Tem mais, será? É não, eu vi que tá doido Meu raio tá pequeno Calma, 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 calma Vamos ver aqui, vamos ver aqui Vê o outro lado de outro Nossa, mano Mozinho, velho Que isso, essa arma aqui fica fora, né, velho A mozinha é mozinho, né Coletão de veste Você quer outra pegar e atacar? Cadê? Tem só a mozinha aqui Pegue esse capacete dele, é melhor que o teu Eu peguei o atacar aqui E dá para não me guardar essa mozinha também E aí, e aí O que a gente vai fazer? Quer voltar? Quer voltar a paciente? Pegou tudo, pegou tudo Tinha que pegar aqui Peguei mais uma AK Vambora, vambora, vambora Vamos guardar Vamos guardar aqui, você é louco, velho Tem um monte de coisa boa aqui Caralho, mano Já pegamos um lootzinho aqui desse trouxa que matou Você é louco? Eu errei todas as balas, velho Meu Deus Tem mais bot agora, mano Pô, a gente já foi lá Guardou e voltou E os botes reviveu, mano Bando de zumbi Pô, a gente tem botes Ele não está radiando mais, não Eu não sei Meu radinho apitou Quando uma radinha apita É, o meu também Estranho, estranho O botzinho está por aqui, velho A gente vai lá na base militar, mano Lá é treta, velho Lá é treta, mano A gente está pegando recursos para levar para casa Tá ligado? A gente deixa na safe Depois leva para casa O que foi? Ah, já sei É aqui na rua, aqui em cima Bora, bora Ué, não é aqui não Eu... Estranho, estranho Acho que é você que é um bot aí Apitou Ah, sim, sim Ih, ó o vozão Rússio Lima sendo solado por um cara Os três vão vir para um cara Olha uma base na esquerda ali, ó Não dá para invadir base ainda não, velho? Ainda não Aquela basezinha ali Ficou maneiro, hein Melhor que a sua, olha lá É, pô Caralho Olha lá na direita também Melhor que a sua, olha lá Eu não terminei a minha ainda Ah, mas eu só estou dando a ideia Que está melhor, tá ligado? Eu vou deixar ele puto, tá ligado? Toda base que eu ver Eu falo que é melhor do que a dele Mano, eu vou ficar correndo assim Igual um trouxa não Cadê? Mas eu não vou ver ninguém, mano Tem que botar full Ih, tem bot ali, mano Tem quatro, hein, velho Sim, sim Oh, oh Vai querer matar agora? Não é que lixo do caralho, velho Caiu um já Calma, calma Caiu todos Caiu todos Caiu todos Caralho, eu falei ainda Você vai e atira antes o seu lixo Caralho, velho Não é que lixo Eu vou dar um tiro na cabeça dele Pegar tudo pra mim, mano Na moral Tá de acai, tá de acai Tá não, eu acho que era Bot lixo, mano Não tem nada Não tem nada, nada, nada Eu vou botar só de um tirinho Porque aí eu consigo acertar Mano, a gente tem que achar os caras, velho Só que ele fica perguntando Onde que eu tô? Onde vocês estão? Como é que eu vou responder Pro todo mundo ver, caralho? No chat A gente tem que achar os caras De algum jeito, velho Onde que é esse local, mano? É aqui em cima Já tá perto Tá do lado Então fica esperto aí Fica esperto Tem muita arma Tem tiro aqui? Muito bote e arma Tá, tá Calma, calma, calma Eu quero o play, mano Vem pra cá Mas matar bote não, lixo Mano, eu quero o play, mano Eu quero o play, tio E aqui também tem muito Aqui também tem muito Ah, então vambora É isso que eu vim aqui Matar todo mundo, velho Vai, vai, vai Eu não quero nem dar moral Pros caras não, tá ligado? Eu vou chegar tirando E aí, mas depois eu converso Ah, aqui eu já fiz uma história Nesse lugar Calma aí Ó, tirotei o Jack Já tá tendo tiro Já tá tendo tiro aqui Cuidado lá em cima Cuidado lá em cima Sim, sim Bora subir na torre Bora subir, bora Cuidado, pode ter alguém lá já Tem Quer pular aqui não? Não dá, mano Aqui não dá o que, moleque? Você nunca pulou muro não? Caralho Bora subir nessa aqui Meu Deus do céu Vai dar ruim, vai dar ruim Tem bote, tem bote Meu Deus do céu Que moleque idiota Subindo assim do nada, velho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Já que ele tá subindo Eu vou subir Vai, vai, vai Bora, bora analisar aqui a situação Calma, 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 calma Calma, calma Aqui tem dois tanques E um carrinho jeep Dá pra gente sair daqui De boa de tanque Sim, 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 claro Só que tava tendo tiroteio Quando a gente chegou Então tem pessoa aqui Tem, mas eu não tô vendo Ninguém ainda Calma Pode tá dentro das casas ali Naquela casa do centro Tem aquela casa branca ali Ela, que o pessoal mais fica Hum, então Calma aí Vamos Deixar esse troço aqui fechado Só um segundo Como é que a gente vai fazer Pra ruxar aqui, velho Ó, tem Cara lá, tem cara lá Eu vi, eu vi, eu vi Ó, na esquerda Na esquerda Na parte de cima da esquerda Que é lá de aquele prédio Eu vi um cara lá atrás Lá naquela paradinha É Lá no prédio Lá naquele prédio branco Na esquerdinha Tem tipo uma passarela Ó, lá, lá, lá Viu? Ó, lá, eu vi, eu vi Tá lá, ele tá lá Ó, tira, tira o pipoco Acho que é dois caras É lá, é lá, é lá, é lá, é lá Se ele der mole Eu mato ele daqui Cuidado que ele pode dar um guest sniper Ele te mira em terceira pessoa E abre e te mata Cuidado Calma, calma, calma Merda Tirou a cara ou morreu Aparentemente o tiro é só lá, não é? Sim E lá só tem duas entradas Aquela por cima E aquela ali Embaixo daquela janela ali Ó, lá, lá, lá Viu? Ele lá se rastejando Ele morreu, ele morreu Alguém tá puxando o corpo dele lá, mano Você não quer descer não E pegar aquele cara Que tá naquela Que corre-mão Dá tiro aqui debaixo? Pode ser Vem, bora Vem, bora, bora É tática de guerrilha Vambora, vambora Mano, tá dando uma... Mas tem que ser rápido, tem que ser rápido Meu Deus, parece que o cara lá embaixo, velho Tem que ser rápido isso aqui, guys Vem pelo canto, vem pelo canto Vem pelo canto Shield agora, shield Vem, vem, não dá Aquele rapaz ele pega o cara, ó Daquele sempre bota a cara ali Caralho Vem, bora ruxar por baixo E matar ele pelas costas Porra, o problema é esse, mano O cara vai ouvir o nosso espaço Partia, partia Partia Partia, burro Quase que eu mato ele Quase que eu te mato Onde, 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 onde? Tá no quartinho que tá do lado Cadê ele? Bota a cara aí, sapato Meu Deus, ele botou ele Mas pegou como, mano? Cadê esse cara? Que isso? Você tá atrás da parede Me acertou como? Ah, qual é, mano? Ah, não, velho Eu vi isso tudo pra morrer Pra esse idiota, velho Ah, desgrama, velho Não dá pra mim nascer na base? A the local Não dá Não dá pra mim nascer na minha base, mano? Que é pertinho ali, né? Ah, que merda Outro 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 Levanta a mão Para, para Para, para Vai morrer Para Para Vai morrer a toa, mano Meu Deus, mano Levanta a mão, velho Toma no peito Toma no peito Eu não sei o que que é, mano Que isso, mano? Levantando os caras Levantar a mão Levantou não, velho Caralho Que susto da porra, mano Ladrãozinho de caralho Quer me assustar, seu trouxa Caralho Que a gente tem dinheiro, mano Volta pra cá Deixa eu deixar isso aqui Dinheiro Dinheiro a gente não quer, não Dinheiro é mato Deixa aí, tio Caralho O cara não levantou a mão Esse idiota, velho Caralho Quase que a gente vai pra vala, velho Não dá pra fazer arrepia Com esses caras aqui, não, tio Próxima vez Não tem mais conversa, não Eu vou meter a bala, velho Vamos botar a balinha aqui Nessa arma Cadê? Cadê? Aqui é um local bom Aqui eu não morro, não Nessa área aqui, velho Essa foi a última área Que eu entrei aqui, tá ligado? E o negócio ficou bom Nesse lado aqui Vou tentar reconstruir minha vida aqui Longe daqueles trouxas, velho Tá doido Os caras só atrás Dá pra morte, velho Bora, bora Opa Tiro, tiro Tiro Tiro, seu trouxa Sou amigo, sou amigo Se der tiro, eu morro, hein Se der tiro, eu mato, hein Ah, vai dar tiro Oh, aí eu tenho que matar, mano Oh, aí é osso, mano O cara vem armado, tio Calma aí Coletão, coletão Ainda bem que você vem armado, irmão Gente boa pra caralho, velho Coletão na hora certa Opa, tiro Tiro De onde que veio esse tiro agora? Agora eu não vi de onde que veio De trás? Ah, na frente, na frente Oh, oh Oh, vou conversar, vou conversar Vou conversar, senão vou lá tomar aí Vou conversar Conversar, conversar, irmão Conversa Toma Ah, velho Tá me tirando, mano Que isso Eu sou o maior matador Que tem nesse lugar, velho Os caras nunca conversam comigo Só que é bala, velho Então dá uma bala, né Cadê? O que você tem pra nós aí? Vamos botar uma clave aqui na cara Tá ligado? Já era, mano E luva? Tem luva? É melhor pra não deixar digital, né? Safe Aí, mano Tranquilão, tranquilão Vambora, vambora Falei que aqui eu não morro nesse lugar, velho É o local que eu mato, mano Aqui Cadê? Cadê? Quando eu entro nesse lugar aqui Sempre tem mochila também, mano Porra, só vem essas porcaria, velho Cadê minha mochila? Opa, parece que eu vi alguém passando aqui Levanta a mão Não, não tem ninguém, não Ninguém me levantou a mão ainda Calma Tá vendo quando eu tô sozinho Como é que a parada flui melhor, mano? Esses caras só me levam pra morte, velho Deve ficar de boa Opa! Tiro! Olha o tiro Olha o tiro, olha o tiro Vamos conversar, irmão Vamos conversar Mas eu tenho que ver de onde que veio esse tiro Vou ficar escondidinho assim, não De onde que veio o tiro, mano? Meu Deus Meu Deus do céu, acabou a bala Vai, vai, vai Caralho, velho Ai, eu tô batido aonde? Nossa, aqui eu não morro não, velho Caralho, eu tô batido aonde? Mano, de onde que eu tô vendo tanta bala? Tem alguém aqui, tem alguém aqui Caralho, velho Como é isso, velho Tô tomando a rajada Conversa, 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 conversa Conversa, caralho Que isso, mano? Só tem eu aqui nesse lugar, velho Meu Deus Me erra, desgrama Calma aí, calma aí, mano Eu não vou morrer, não Se eu não morrer até agora é porque não é pra eu morrer Caralho, acho que esse colete me salvou também Ah, 12 que come aqui nesse cantinho Cara, eu tenho que pegar o quê? Pegar isso aqui e transformar em coisa, tá ligado? Porque isso aqui é bandagem também, mano Então pega isso aqui e já transforma em bandagem Já pega isso aqui também Tá ligado? Pega tudo isso aqui Bota, pronto, pronto Calma aí, calma aí, guys Vamos recuperar o fôlego, tá ligado? Recuperar o fôlego um pouquinho Porque tá osso, mano Ó, o Donatello tá chegando aqui Tá a 300 metros aqui, mano Você quer ver quando ele chegar ao morro, mano? Olha só, hein? Ele tá vindo pra cá, esse idiota Tá bom, tá bom Eu não preciso de vida cheia, não Porque alguma coisa você tá me protegendo Porque do tanto cara que eu já matei Já perdi até a conta Olha isso aqui, ó Quer ver? Vai vir com uma arminha boa pra mim Cadê? Vem um coletão, né, mano? Mas esse colete também aqui é a mesma coisa que a outra Então tá safe Vamos só pegar a bala dele aqui Deixa eu ver esse outro trouxa aqui rapidão Caralho, isso aqui é massa, hein? De botar na cara, hein? Tá de boa, tá de boa Porra, melhor do que essa aqui, velho Seixo Mas também não dá pra ver Eu tô de máscara, né, velho? Que bicho burro que eu sou, velho Vambora, 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 velho Falei que esse lugar aqui é meu, mano Mano, esse idiota não vai vir não, velho? O moleque tá lá em cima até agora Não desceu pra me ajudar Vai, vai Vamos dominar esse lugar aqui Já é meu mesmo Vai ficar aqui pra mim Aqui vai ser... Tonhão City, Tonhão City Tô na Tonhão City aqui, velho Olha esse idiota Ele não vai descer mesmo Ah, ele tá descendo, tá descendo Caralho Olha lá, ele lá, ele lá Olha lá, olha lá Parece que ele vem todo feliz achando aqui, hein? Valeu pela ajuda aí Ué, tu nem clicou, pô? A culpa não foi meu Eu nem cliquei Acabei de matar nove caras agora, filho Ah, não Tá falando agora Tá falando lá de AK, pô Ah, tá lá Na de AK você foi lixo, mano Não é ó Eu matei dois Como que você matou dois, mano? Tinha três lá dentro Então, tinha três Eu matei dois Então você foi ineficiente É ter matado os três Deu mole Olha o tanto de bot ali na frente, ó Aonde? Ali, ó Meu pai, velho Eu acabei de matar nove caras, mano Deixe que eu mato Eu tô de mozinho Eu tô de sniper Você tá de sniper? Então mata os caras aí, vai Eu tô de mozinho Com a melhor doze Então vai, então Eu também tô, vai Deixe aí Mano, essa arma aqui não dá não, tio Eu tô fazendo o máximo Ó, um avanço Acabou a bala, acabou a bala Acabou Deixa eu matar, deixa eu matar Deixa eu pegar, deixa eu pegar Pega o último, mano Que isso? Não pega, mano Pegou, pegou Oxe Ah, vai ser de doze mesmo Pronto, caralho De doze não tem erro não, mano É quando você chega, mano A morte parece que vem pro meu lado Tá doido, mano? Não errei nenhuma bala, mano O cara chega Eu errei todos os tiros, velho Que eu dei no cara Ele nos bichos, velho Vambora, vambora Vambora daqui Aqui já tá limpo Cadê? Você tem outra aí? É de cinquenta mil Eu tenho guardado lá na coisa É que mozinho é arma Tipo assim É muito fácil de matar Vambora Vem, vem comigo aqui Bora no lugar Vambora Ah, eu já fui aí já Já matei todo mundo Vambora Não é que não Não é que não Vem, é, mata Vê se dessa vez não morre não, lixo Tu que morreu? Eu que morri Aham, eu que morri Mas que lixo, mano Só morre, tá ligado, velho? Quer ver eu morrer? Agora, deixa eu olhar de mozinho Calma, calma, calma Olha pros lados Deixa eu olhar de mozinho Calma Ó, de mozinho é osso Não dá pra ver lá não ainda Tá sem mira É, precisa do scope Calma, calma, calma Cara, parece que tem uma vareta, velho Calma, calma É que lá no... Esse lugar aqui que eu fiz história, velho Não foi aquele não Aquele lá eu nem conhecia Por isso Ó, esse lugar aqui Sempre fica um cara lá em cima Acho que tem um lá em cima Eu acho que tem um lá em cima Daquele outro lá embaixo Tá vendo que tem um negócio preto lá? Tá Tá Então eu vou beitar pra tu Eu vou e tu vai ficar cravado lá Calma, calma, calma Ele tá mirando pra cá, parece, velho Tem ninguém lá, não Certeza? Pra mim foi um troço preto lá, mano Vai, eu vou Se tiver ele vai tentar atirar em mim Vai, vai, vai Tem eu Vai Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que o cara lá se mexe? Acho que não é não, velho Acho que a coisa da minha fruta É a minha imaginação Que eu sei que eu vou morrer, tá ligado? Agora é a minha vez De boa, de boa O idiota tá subindo lá sozinho, mano Tem ninguém lá, tá de safe Mano, eu vou avançar por baixo, tá ligado? Porque eu mato todo mundo, velho Porque se eu fico perto daquele moleque Eu morro, tá ligado? Então eu vou avançando aqui Um pouquinho, pouquinho Que aqui nós mata, velho Aqui, ó Vou aqui, ó Aqui tá limpo, aqui atrás A gente vem aqui, ó Tem um cara aqui dentro, provavelmente Tá safe, tá safe, ó Conseguimos entrar Primeira leva já foi Agora vamos dar uma olhada Vai, vai, vai Vai, vai Vamos ver aqui Se tem alguém aqui dentro Não tem nada Opa, opa, opa Tem uma coisa aqui Opa, comida Achei comida só Quer camperar na torre? Vai vim cara aqui, de certeza Vamos camperar, vamos camperar Bora, bora Certeza que vai vim cara Vou ficar um pouquinho aqui, guys Vamos ficar um pouquinho aqui Porque eu tô ligado Porque sempre tem trouxa Mas só que esse moleque tá perto, velho Isso aqui é osso Vai, 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 vai Ele deve tá lá perto da outra lá, mano Cuidado, cuidado Ai cara, eu quase que me machuco, velho Vou dar tiro de mozinho Porque eu quero dar a chance Dos caras tentarem me matar, velho Tô matando muita gente, velho Cuidado, cuidado, cuidado Tiro, tiro, tiro Ah, não, nem ferrando, mano Ah, eu tô falando, mano É só esse moleque chegar perto Porque eu morro, velho Meu Deus do céu Eu matei todo mundo, mano Ah não, velho Que moleque azarento, velho Só traz morte, velho Que isso Quem foi o trouxa que me pegou de costas? Mano, a gente tava de boa Olha lá, velho Mano, a gente tava de boa Tranquilão Então, de um lado o cara aparece, velho Nossa, tá 3 quilômetros daqui, mano Deixa eu ver onde que eu tô Eu tô perto da base Cadê? Nossa, eu vou lá na base pegar arma, filho Que é o que se dando Vou roubar eles lá agora Ah, mano Só pra tá ligado Tirar o peso da consciência, mano Pô, eu tô vivo o tempo todo Esses idiotas vêm e fazem isso, mano Tá louco, mano Quer dizer, é o idiota, né? A gente não devia ter descido Ah, é, né? O que você acha? Mula do caralho É a hora da festa, irmão Nossa, eu vou sair daqui Parecendo robocop agora, tio Quero nem saber, mano Só pela... Tá ligado? Pelas 50 vezes que ele me fez Morrer nesse lugar Nossa, mano Eu errei o código da porta E agora eu tenho que esperar 10 minutos Nossa, que moleque sortudo do caramba, velho Minha mãe do céu, velho Que moleque sortudo, velho Mano, calma aí Deixa eu tentar de novo aqui Foi, 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 foi Que isso, mano Achei que eu não ia não, velho Calma aí, calma aí Mano, a AK é foda, velho A AK, velho A AK na minha mão não dá, mano Será que essa daqui é melhor um pouco? A AK-OS, velho Talvez a AK-OS seja a arma correta pra mim, mano Pronto, mano Agora sim, ó Eu acho que agora a gente tá aqui, tá ligado? Ele me devolveu tudo que eu perdi na vida ali Nas paradas ali, tá ligado, velho? Porque a culpa foi toda dele E as coisas que eu perdi, mano Agora sim, agora Deixa eu ver aqui O que tem aqui dentro Tá sendo, ó Deixa eu pegar essa parada aqui Que é bom, né Bandagem A gente sempre precisa, né Cadê, cadê, cadê Vambora, vambora Mano, eu vou pegar alguém aqui Por aqui, distraído, velho Aqui é perto da safe zone Tô pensando em ficar campeirando, tá ligado? E vou pegar os caras Entrando na safe zone, mano Sou um trouxa, velho Isso é coisa de trouxa Você tá ligado, né, mano? E eu acho que eu vou fazer isso, mano Porque eu sou parecido com um, velho Então Vamos ver aqui se a gente acha alguma coisa Mano, o cara só me traz pra morte Mas não dá, não, velho Bicho é... Nossa senhora, velho O cara só me traz pra morte, mano Não tô acreditando nisso, não, velho Eu vou lá Pego todos os hits Espero ele Chego no local Morro, mano Não dá pra entender, não, velho Tá louco Ainda bem que as paradas é tudo dele, mano Caraca, velho Só morro nessa desgrama Perto desse bicho, velho Mano, eu vou jogar solo, mano Você vai ver Se eu fico solo Eu mato todo mundo, velho Não tem como, velho Desgramar atrás da parede, velho Meu pai do céu, mano Onde que eu tô aqui agora, mano? Não sei nem onde que eu tô Eu tô perto de Kamenka Vamos pra Kamenka mesmo Fazer um lootzinho aqui É bem provável que alguém vai me ver E não vai me dar tiro Você quer ver? Olha só Um cara vai me ver E não vai me dar tiro Eu vou convencer ele, ó É só aquele cara ficar perto, mano Que eu morro Na moral, velho Olha só Olha só o que vai acontecer aí Alô, amigo Alô, amiga Amiga, amiga Tem arma, tem arma, tem arma Caralho, a gente já foi morta aqui, velho Peguei saco Peguei tudo aqui já, velho Não saco não Não peguei no saco porra nenhuma, mano Só tô... Foi corda ali que eu peguei Mano, tô vendo que aqui não vai ter conversa Alô, amizade, amizade, amizade Amigo, amigo de infância aí Chegando Ninguém aqui, velho Amigo, 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 amigo É amigo, amigo, amigo É amigo, é amigo, caralho É amigo, 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 amigo Atirando é brute, calma, relaxa Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma aí Calma aí, calma aí Eu, 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 calma aí É brute, os que estão atingindo são bots É bot, é bot Quem tá aí, quem tá aí Eu não tô te vendo Ai, ai, ai Eu falei que o cara não ia me atirar, mano Como é que aquele idiota Calma aí, tá dando tiro em mim Tá dando tiro em mim, tá dando tiro em mim Matou os caras, matou os caras Meu Deus, o cara não mata não, velho Que bicho cego, mano Na real, será que Que ele vai me dar uma chance de conversar, mano Que eu acho que ele vai me matar, velho Esse trouxa do caralho Eu vou descer aqui e pegar uma arma Pra ficar de boa, mano O cara não me matou, você viu Ele me viu, mas não me matou, mano Eu falei pra vocês ainda, velho Cadê, cadê Nenhuma arminha pra me ajudar o cara, velho Tá louco O cara passou aqui rápido, dando tudo, velho Alô Caralho, onde você tá, mano Como é que você tá conseguindo me ouvir? Tá dentro da casa aqui Matou, matou Ah, sim, sim Pode entrar Eu tô desarmado, mano Tô desarmado Ó, tô aqui fora, aqui Desarmado, aqui, ó Aqui, aqui, aqui Pode entrar, pode entrar Pode entrar Caralho, velho Que susto do caramba, mano Você é louco, velho Esse cara é doido Tem arma aqui, tem arma no bot, né Tem arma aqui, tem arma Olha isso, mano Que que eu falei, mano O cara não vai me matar, mano Caralho Como é que aquele bicho Traz morte pra mim, velho Essa bermuda também é boa Qual é o teu nome, velho Que isso, mano Ô, esse bicho quase me mata, velho Do coração Isso sim Pergunta o nome dele Ô, tu não é teu nome Porra, que susto, velho Tem outro cara aqui? Bora, bora Não sai daqui, mano Tem que ter um trouxo lá de fora aí, mano Eu acho Tá aí, não? Aceita o grupo Aceita o grupo que eu me mata, mano Calma aí, calma aí Que eu tô no grupo com um idiota Tá longe daqui, velho É que tipo assim Eu chego perto dele Eu morro, mano Trouxo atrás morte, velho Tô aí, mano Ô, tu não é teu nome Sim, 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 mano Cadê o outro cara Que tá falando aí, velho Não pode comer aqui É, tô lá assim, rapaz Aqui, ó Ah, caralho Cadê tu, mano Cadê o outro cara Que tá falando aí? Mano, vou dar um tiro Acabei desse trouxa aqui, velho Eu só quero saber Onde que tá o outro, velho Mano, eu sou trouxa, velho Eu sou trouxa pra caralho Tá ligado, velho Na real, meu Eu sou muito Tô junto com o cara aqui Cadê o cara? Onde que ele tá? Brasileiro, Brasileiro Vem cá, Brasileiro Vai ficar parado aqui, mano Ficar caminho aberto? Vamos ficar ali em cima, ali Ficar ali em cima Mano, os caras Os caras inscritos do canal, tio Ô, mano Você deve tá vendo isso agora, velho Mas você vai ficar muito puto Com o resultado, tio Caralho Eu vou pegar Eu tô esperando o amigo dele chegar Eu vou pegar os dois, velho Vambora, vambora, mano Vocês nunca acreditam em ninguém Vocês me levaram, bote É foda, mano Quase que eu morri ali também, velho Caralho Vocês estão aqui, já tem base, já, vocês, mano? Já, já temos, já Já temos, já Já temos, já Nossa, eu vou entrar na base desses caras Eu vou matar o geral, tio Que eu não sabia, não Vai ficar puro, tio Vai nascer o desse mato, ele tá lá É, o que é que eu não vou acrescentar em ninguém, não Aqui é sobrevivência, fi Apocalipse zumbi Tem mais uns partes, só que não tem um jogado Pode crer Vambora, vambora Apocalipse zumbi, tio, mano Não vou perdoar, não, velho Bala, bala e bala, tio Só não vou te matar agora A gente tá no seu nome, no grupo aí Pode que eu tô esperando o outro cara, mano O bicho demora, velho Caralho, eu tô na saída de cima aqui, mano Caralho, estamos subindo pra ele Nossa, vai demorar um pouquinho, vambora É, vambora, meu piquezão Caralho, o Donatello não tá aí, guys Eu acho que ele tá away, mano Ele não me responde, velho Pelo menos ele morar até rápido É, o que? Aí sim, mano Caralho, velho Será que eu dou um tiro no acabei desse cara aqui agora, mano? Porque eu não tô acreditando que eu vou conseguir ele continuar vivo, não Ah, eu tava vendo um vídeo dele jogar um Deadside Ele postou um ou dois Oh, o cara falando, o cara falando Tô, tô ouvindo, tô ouvindo Ele tá tão ouvindo, ele tá tão ouvindo? Fala que ele é trouxa Ô, Tonhão Tava assistindo o seu vídeo agora há pouco Vai jogar um Deadside Boa, boa, caralho Se você já tá vendo o meu vídeo É que você sabe o que vai acontecer no final, né, seu trouxa Aí, eu vou tomar na metade, quase, do caminho Aí, tem um cara aí, tem um cara aí, quem é? O cara ali, o cara ali Nossa, o cara matou ele O cara matou ele Ah, foi nada Só um tiro só, vai Mano, que arma ruim é essa, véi? Matei Moço, o cara matou o cara que eu ia matar, véi Minha mãe do céu, véi Cadê o corpo dele? Rolou? Ficou aqui em cima? Nossa, mano O cara perdeu muita sorte que eu ia matar ele Mano, o que aconteceu com o corpo do cara? Rolou? Porque ele morreu, ficou, mano Esse trouxa aqui, véi, ó O coisou, pá, ficou Cadê o corpo do cara, véi? Mano, eu não vou perder esse corpo nem ferrando, tio Esse corpo tá por aqui, véi Ó o cara lá, o cara lá Sai, tiozão Sai, tiozão Sai, sai Morreu Sai, tiozão É ruim Vai pegar a parada do cara ali não, tio Caralho, véi Mano, cadê o corpo, véi? Eu não sei onde que tá o corpo Esse trouxa que não chega perto de mim, Donatello, véi Mano, acho que o corpo caiu mesmo lá pra baixo Que o corpo do cara lá rolou, deixa eu ver É, rolou, rolou, rolou Aqui, ó O corpo aqui Calma aí, calma aí Eu vi se tem alguém vindo pra cá ainda Foi muita bala pra cá já Ninguém vindo Aqui, caralho Falei que ele não tinha nada, mano Era melhor eu ter deixado ele chegar em... Tá ligado, véi? Não tem como guardar colete Meu pai, véi Safe, safe, safe Mano, peguei tudo que tinha ali, véi Mas que merda, véi Ia fazer a parada tão massa, véi Ia na cara do cara pegar tudo Dá um tiro na cabeça dos dois, mano Na moral, vocês deram sorte Se você estiver vendo esse vídeo, hein, mano Eu vou falar pra vocês, mano Alguém tá em volta de vocês Porque a gente salvou, véi Porque eu ia te pegar vocês Bonito, véi Caralho, mano Que cara desgramado de pistola Apareceu do nada, véi Ah, véi Que desgrama O bicho atrapalhou, véi Ia fazer uma jogada de mestre, véi Agora qual que eu vou achar esses caras? É impossível, véi Não sei que a base dos caras é aquela ali, né, véi Acho que não é, não Será que aquela ali é a base dos caras, véi? Eu vou chegar ali falando, tá ligado? Porque me matar, ninguém vai me matar mais Porque aquele idiota não tá perto de mim Como eu mencionei Deixa eu ver, deixa eu ver se é aqui A base É, com essa eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, mano Na moral, véi Aquele cara eu tenho muita sorte, véi E quando eu não tô perto desses trouxos Eu fico vivo, véi Mato, tá ligado? Então deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho Valeu, falou Até o próximo vídeo E se vocês estão gostando Deixa like, mano Porque eu vou saber E fui, véi E se vocês estão gostando